O que estava escrito no mapa? Era a pergunta que um líder de um grupo de acampantes fazia a eles pela décima vez. Começava a escurecer e eles não conseguiam encontrar o caminho de volta para o acampamento. Eles sabiam que deviam entrar por um caminho estreito, perto de uma estrada. O problema é que havia muitos caminhos estreitos perto da estrada. Eles haviam perdido o mapa e não sabiam que caminho seguir. O líder pedia que eles lembrassem o que estava escrito, mas parecia impossível. Ele insistia, não havia um desenho, qual era a cor das letras, isso pode ajudar, nem ao menos uma palavra. Todas essas perguntas não resolviam o problema. Eles não conseguiam se lembrar. Era como se nunca tivessem visto o mapa. É exatamente isso que acontece com Deus quando Ele perdoa pecados. Ele não se lembra. Podemos insistir perguntando detalhes, contando o que aconteceu, mas Ele não se lembra. Você pode dizer, Senhor não se lembra do que eu disse? E aquilo que eu fiz então? Foi horrível. O Senhor se esqueceu da minha falta? Eu decepcionei a todo mundo. Lembra das minhas mentiras? Dos meus abusos? Mas Deus não se lembra de nada disso depois que nos perdoa. É como se nunca houvessemos pecado. Ele também poderia se lembrar, mas decidiu esquecer. É como se a gente pudesse dizer, nesse caso, que Deus sofre de amnésia. Você jamais vai ser condenado por pecados perdoados. Mas então por que tantas pessoas vivem sofrendo? Por que elas mesmas insistem em se lembrar dos erros que cometeram? A Bíblia ensina o segredo do perdão que Deus quer oferecer para você e que pode mudar todos os hábitos e a sua vida. Na lição anterior, estudamos o sacrifício maravilhoso de Cristo na cruz do Calvário, ocupando o nosso lugar. Ele merecia a vida e aceitou a morte. Nós merecíamos a morte por causa de nossa desobediência e aceitamos a vida. Como foi conquistada então a nossa salvação? 1 Pedro 2.24 afirma E quanto custa a salvação? Romanos 3.24 diz Você nunca poderá pagar nada por causa de sua salvação. Porque a salvação é por graça, é por amor, é gratuitamente. Agora, embora a salvação para você seja gratuita, não foi para Deus. Deus pagou um preço muito alto pela salvação. Foi a vida de seu Filho Jesus Cristo. Não fomos comprados com ouro nem com prata, fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. A salvação agora está ao nosso dispôr. Que atitude fundamental precisa ser tomada antes de receber a salvação ou perdão? Atos 2.38 diz Essa atitude fundamental é o arrependimento. Arrependir se envolve duas coisas. Primeiro, sentir dor pelo pecado cometido. E em segundo lugar, sentir o desejo de se afastar do pecado. Tem gente que confunde o arrependimento com o remorso. Remorso é sentir medo pelas consequências do pecado. Mas arrependimento envolve dor por ter machucado o coração de Jesus e desejo de afastar-se do pecado. O que precisa ser feito com os pecados? Salmo 32.5 diz Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não o encobri. Diz eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quer dizer, para que Deus te perdoe, é preciso que você confesse seus pecados. Porque a confissão é o reconhecimento de que você precisa de perdão. Veja, se você está enfermo e você não reconhece que está enfermo, não vai tomar o remédio. E se não tomar o remédio, vai morrer. O remédio para o problema do pecado é o sangue de Cristo. É a graça de Cristo. Mas para que a graça de Cristo tenha algum valor na sua vida, você tem que reconhecer que está enfermo de pecado. E reconhecer que está enfermo é confessar. Cada vez que você confessa, está reconhecendo que você pecou, que você precisa tomar o remédio maravilhoso que é a graça perdoadora de Cristo. Qual é a promessa especial de Deus? Isaías 1, 18 Diz Vim depois e arraçoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Quer dizer, não há pecado que Deus não possa perdoar. Adulterio, fornicação, homossexualismo, miséria, orgulho, droga, assassinato. O pior do pior que você possa imaginar. Deus te perdoa. O problema do pecado não é que Deus não possa te perdoar. O problema do pecado é que se você brinca e brinca e brinca com o pecado, pode chegar um momento em tua vida em que você não queira ser perdoado. Mas enquanto você clamar em seu coração, Senhor, me perdoe, o braço maravilhoso de Jesus se estende para tirar você do lamassal do pecado. E o que Deus faz quando perdoa alguém? Isaías 43, 25, dizem, Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Portanto, diante desta promessa, você não tem o direito de pensar que Deus não perdoa seus pecados. Você pode até ter o direito de aceitar ou não aceitar o perdão de mim. Mas não tem o direito de sair andando por aí e dizendo, Ah, eu peguei tanto que Deus não pode me perdoar. Quem é você para achar que Deus não pode te perdoar? É você Deus? Deixa com Deus o achar se pode ou não pode te perdoar. Mas ele já afirmou que ele, quando você confessa seu pecado, o que faz ele? Ele apaga todos os seus pecados e nunca mais se lembra do que você fez. Está decidido. Depois de lhe oferecer o perdão, Deus espera que você, primeiro, se arrependa de verdade. Atos 3, 19, diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Segundo, Deus espera que você confesse todos os seus pecados. Primeiro é João 1, 9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E terceiro, Deus espera que você experimente uma vida nova. Isso aqui é o 36, 25 a 27, diz, Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vós purificarei. Também vós darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei de vós a carne, o coração de pedra, e vós darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observações. Lutar, lutar, até cansar Parece ser assim Quando vivemos Sem ver o fim Mas ao sentirmos A firmeza Na mão que nos conduz Não temeremos Nós temos Jesus Vem a mim Com o eterno amor Te amei Vem a mim Com paciência Esperei Minha vida Dei E me entreguei Sofri a cruz Sofri a cruz por ti Volta já Para o mar E hoje Venha a mim Venha a mim Com o eterno amor Com o eterno amor Volta já Volta já Para o lar E hoje Venha a mim Volta já Para o lar E hoje Venha a mim Venha com o eterno amor O UFC Obrigado Gol